Aos menino! Bacana demais! Herão pescador aí aparecendo, ô me sumi desse herão, viu sou? Mas aí pessoal, às vezes a gente some porque projetos vem tomando tempo, né? E muitas das vezes a gente, assim, eu procuro me colocar um objetivo e focar nele, sabe? Então aí, no canal no YouTube eu não estou postando muitos vídeos, mas assim que possível a gente vai estar fazendo novos conteúdos aí, postando. Queria mostrar para vocês aí um pouco dos projetos que a gente vem fazendo com o pessoal, né? E graças a Deus é algo que me agrada demais da conta, é algo que eu gosto de fazer. E é algo que agrega muitas pessoas em volta da gente que ajudam a proporcionar esses momentos aí, né? Então eu queria compartilhar com vocês aí um pouco desses projetos que a gente vem fazendo. Quem se sentir aí, de alguma forma, tocado com a ajuda que a gente faz e quiser fazer alguma ajuda, quiser entrar em contato para poder, de alguma forma, ajudar, o telefone vai estar na descrição. Beleza? Acompanhe aí! Esse daqui, minha menina fala que é dele, que é dela, né? E quando o Ante Fanderão falou que ia vir buscar os bilinetes aqui para entregar para o rapaz que ele tinha que comprar, eu falo, seu pai, você vendeu o meu dourado? Eu falo, Mariana, o pai vendeu, mas quando eu arrumar o serviço eu vou comprar outro, né? Mas não é você comprar outro, né? Porque cada um tem sua história. E isso doeu, tá? Porque ela fala que ela vai ser pescador igual eu, né? Igual o pai dela, sabe? Chora aí quando eu vou pescar e não levo ela. Aí, isso para mim foi triste, sabe? Teve um certo momento, quando você mandar a mensagem, eu estou indo aí, cara. Deu chegar e falar assim, não vou vender mais não. Não dá, só que a gente tem palavra e tem que cumprir, né? Palavra de homem tem que ser levada. E ontem quando você me mandou o áudio lá falando que ia vir buscar, minha esposa falou assim, o que é isso aí? Falei, não, que eu vendi meus equipamentos de pesca. E eu falo assim, eu senti na hora que você falou, eu estou passando e não vou se achar alguém. Cara, eu fiquei pensativo durante uns 40 minutos lá em casa parado pensando que não vou chorar, não vou morrer. Eu procurei ajuda com o pessoal no grupo, então manda um salve aí para a galera. Os meninos, né? Bacana demais. Eu só tenho que agradecer aí a Deus, primeiramente, né? Ao Heron aí. Porque na hora que ele me veio a lembrar, a pensamento de onde que eu vou morrer o dinheiro, cara? E com uma certa urgência. Eu pensei assim, eu tenho um tipo de valor que eu, mas no limite. Infelizmente, eu vou ter que vender ele. Com o coração apertado. Vou ser sincero, eu fiquei com o coração apertado demais. Mais, né? De vender, né? É uma coisa que eu gosto. Minha esposa e minha família falam, é uma coisa que você gosta. O que você gosta é isso aí, né? Agradecer de coração mesmo. Se Deus quiser, eu vou começar a trabalhar. Eu vou agarrar as portas de serviço aí. Para ficar mais firme um pouquinho, a gente vai poder pescar, né? Porque você tem tudo. E tu terei lá no Rio Paralá, hein? Fazer um diferente aí. Ô Leandrão, então, cara, Deus abençoe que dê tudo certo, né? Que as coisas saem jeito. A gente sabe que o problema sempre vem, cara. Mas a gente tem que ter uma coisa muito, assim, importante na vida da gente, que é a sabedoria. Sabedoria de lidar com o problema e fazer dele uma certa força para você ultrapassar o próximo. E o problema vem na vida da gente, cara. Não é para piorar, e sim, às vezes, para melhorar. Porque muitas das vezes, se você está parado ali, sem saber o que fazer, você pede em Deus força. Muita gente acha, pensa assim, poxa, ô Deus, me dá força. Aí muita gente acha que Deus vai chegar e vai tomar força. Não. Deus para te dar força, ele te dá dificuldade, ele te dá obstáculo. Ele te dá problema, sabe? Porque toda vez que você passa por uma dificuldade, por um problema, como que você fica depois? Você se sente fortalecido, certo? Então, isso aí, cara, Deus sabe de todas as coisas e Deus vai melhorar a situação. Eu fico agradecido de mim de coração. Então, vai guardar essa brana? Vou guardar, vou guardar assim. Se você desfazer, desfazer, eu venho cá dar um tábua de sorelha. Ainda mais, cara. Eu tenho que ter aqui, é o que eu gosto. Mas, graças a Deus, cara, não precisou. Vendendo os equipamentos, não. Você falou uma coisa, Fernando, que eu concordo para mim. Por que eu meio que me senti no seu lugar de não desfazer? Cara, todo brilhante que eu tenho tem uma história, cara. Tem uma história. Todo. Então, tipo assim, muita gente vai achar bobeira, às vezes, eu falar. Mas, se eu desfazer de um culinete, cara, eu te desfazer de uma história. De um caso, a história é coelha. Porque o seguinte que a mim, é, por exemplo, olha, esse daqui, na primeira colimba foi coelha. Tem uma história, entendeu? Esse daqui, sempre pesquei mandia coelha. Porque eu nunca fui um pescador de colimba. Sempre fui um pescador de mandia. Igual demais de um mandia-maria. Então, depois que eu entrei no grupo, que eu vim, coisa. Agora não, agora sou colimbeira. Entendeu? Que metazol aí, aguentem só. Aí você vem disso, senhor. Você vem de toda uma história. Aí você vai comprar outra. Você compra um outro, tal. Mas, você perde. A sua história. Porque toda pescaria que você vai, toda pescaria. Quando o seu Murilo está lá parado, lá, e você perde um peixe, já vem. Cara, eu perdi esse, mas, lá em tal data, eu perdi nesse mesmo. Então, eu peguei nesse mesmo. Então, você perde, velho, muita história. Ele quebrou os bracinhos. E esse bracinho, que nem é dele, desse Murilo, ele foi com a curina. Sem experiência nenhuma, tentando trazer ela na força mesmo. E como é mais inferior, ele acabou de trazer. Não gosta demais dele por isso. Toda vez que eu vejo esse Murilo aqui, eu lembro dessa curina que eu peguei. É história. É, eu acho bacana os equipamentos. Agora é, é. Vamos marcar. Para poder pescar e levar na menina. E ver se ela pega um peixe com esse urinete aqui, ó. Próximo pescaria, você levar ela, grava um vídeo mesmo. Vai, vai. Tirando mesmo o urinete. Quer levar lá, me reparar lá, que é mais tranquilo. Vai ser. Bora marcar a próxima pescaria. Viu? Valeu, Mélio. Obrigadão, de coração mesmo. Deus abençoe todo mundo aí. Geli, que é o Camaraman. Se quiser me levar para pescar, só para isso, pode me levar. Engaro, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.